Ei, psst, acorda, ei, ei, acorda aí, irmão, você é zoeiro mesmo, hein, cara, agora sim, ó, meti um gritão na orelha dele, vamos lá, a gente tem que caçar por ele daqui a pouquinho, a gente vai ficar com fome então, né, a gente aqui é gigantesco, olha só, quase do tamanho, eu ia dizer do tamanho dessa montanha, mas ela é grande, essa montanha é gigantesca, a gente ainda não cresceu muito, não, pelo menos maior que as árvores aqui a gente já é, mas a outra aqui tá voando, cara, que poder é esse, irmão? Caraca, a gente anda mais lerdo que um sauropode, né, tá, vamos lá, temos que passar por aqui porque eu tô pensando em ir pra lá, ó, talvez a gente consiga encontrar alguma coisa, já que por aqui a gente já dizimou bastante parte do território, assim, eu diria, deixa eu atropelar aqui umas árvores, atropelar tudo, aê, passei, bora lá, nosso irmão ali, ele tá andando de boa, na manha, destruindo também, eita, eu já quero pedir desculpa aí por causa do meu resfriado, então a minha voz tá meio esquisitinha, mas vamos lá, é isso. Aqui, como vocês sabem, é a ilha dos gigantes, então provavelmente a gente vai encontrar algum mosasauro gigante, algum piteira gigante, até sauropode. Tem uma luzinha aqui, ó, o que que é isso? Ué, esquisito. Vai, irmão, sai da frente. Isso. Cadê o nosso irmão? Ele subiu pra cima, ele pulou? Vamos lá. Eeeeeeih! Não, ele passou aqui. Eita! Dá pra ver tudo? Nossa! Tô caindo. Não! Ih, já era, velho. Ih, já era. Olha aqui, ó, tô dando uma de Sonic agora. Não, vou cair. Vou cair. Não, 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 não. Já era. Ah! Eita! Caraca, eu tô vivo ainda. Nossa! Eu vou ir lá pra cima e tô vivo. Sei como. Tá, vamos seguir. Eu acho que se a gente pular, a gente dá um mega impulso e voa, praticamente, porque foi isso que aconteceu. Caraca! Será que se eu pular pra frente e vai? Vamos ver. Ah, eu não posso, tô cansado. Deixa eu deitar um pouquinho. Aí, ó. Vamos deitar. Aí, vou dar essa dormida só pra recuperar um pouco. Nosso irmão ali, ele tá tentando ainda subir. Beleza? Acho que agora dá. Bora. Vamos tentar de novo. Vamos correr aqui e saltar. Foi! Uou! É, galera. Não deu certo. A gente não tá indo pra frente, ó. A gente praticamente fica no mesmo lugar. Tô voltando. Tomara que eu não quebre a perna nem nada. Tem um osso ali, ó. Tô vendo, ó. Bem ali, ó. Ah, ele tá comendo. Ele tá tentando. Aê, cheguei, irmão. Eu fui ver uma coisa lá no céu. Imagina! Tentar pegar aqueles piteiros gigantes. Ia ser massa, né? O cara dava um salto aqui e pegava na boca. O que foi, irmão? Caraca, ele é maior que eu, sério? Eita. Relaxa ele, bro. Tô olhando pra cima e tentando caçar alguma coisa. Tem nada, irmão. Tem nada. É, a gente vai ter que continuar andando, né? Seguir pra lá. Ah, eu não vou... É, eu não tô com fome. Vamos só seguir. Derrubando tudo. Doze segundos depois... A gente tava andando e acabou encontrando esse apatossauro gigante. Olha só o tamanho dele. Ele tá ameaçando aqui porque a gente queria atravessar pro outro lado. Só que eu acho que ele também quer atravessar pra esse lado. Então ficou basicamente a gente de um lado e ele do outro ameaçando. Olha assim. Olha isso, galera. Olha o tamanho dele. Ó, o nosso amigo ali tá ameaçando. Eu vou tomar água. Deixa eu secar aqui esse laguinho. Olha só. Secando tudo. Olha. Aí, pronto. Não dá pra tomar mais. Dá pra tomar mais. Nossa, foi toda água. Se esse apatossauro queria tomar água, já não pode mais. Vou ameaçar ele. Aí, ó. Dei ameaçada. Vamos lá. Tá na hora da investida. Eu espero que ele não elimine a gente. Olha só. Ele tá vindo. Ele tá com raiva. Tá brabinho. Ih, rapaz. Vai dar uma rabada no nosso amigo. Ih, rapaz. Mordeu. Não, pisão. Bora, 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 bora. Ó, tá dando outros pisão ali. Dá pra atacar. Mordi. Boa. Aê. Foi muito fácil. Sério. Eu acho que eu nem acertei a mordida que eu ia dar, mas beleza. Ó, dá pra comer agora. Vamos comer. Ah, não. Tu já comeu, seu guloso. Eu não consegui comer nada. Não adianta mandar esse grunidinho pra mim. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Eu não consigo comer. Ah. E eu tô com fome ainda. Vou ameaçar aqui porque eu tô bravo. Aí, deu um grito na cara dele agora. Ah, já entendi. Tranquilo. Tá bom, mas não se rite. Tá, eu vou deitar agora então, já que a gente não tem como comer, pelo menos descansar. Se bem que eu tô 100%, então, né, nem precisava. A gente teve uma ótima caçada. Tivemos até que sorte de encontrá-lo aqui. Eu já tava ficando com muita fome. Vocês viram, olha ali, ó. Tá descendo. Tá descendo mais. Mas não tem problema. Vamos dormir aqui, ao lado da nossa carcaça. Aí depois a gente continua avançando pra lá. Eu acho que, na verdade, nem tem mais mesmo. Nosso amigo ali já comeu tudo. Nosso irmão. Ah, galera. Não creio. Eu acho que eu escutei um piteira. Não tenho certeza. Bem pra lá, ó. Até o nosso irmão aqui se levantou. Ele tá indo investigar agora. Não tem nem 30 segundos que a gente deitou aqui pra descansar. E eu já escutei um barulho. Olha só, ele tá indo ali. Ali, ó. Eita! Brutou do nada. Vou pular e tentar pegar. Vamos ver. E... Foi! Uh! Ih, rapaz. Foi muito alto. Ó o piteira. Vou cair em cima dele agora, será? Não, já deve ter passado. Ó, tamo voltando. Bora, 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 bora. Ué, cadê ele? Cadê o seu irmão? Aí, ó. Tá aí. Ali, ali, ó. Caraca, olha o tamanho, velho. Gigante. Volta aqui, ó, Guidoran. Aí, dobrou. Nossa, irmão que eu tô mordendo ele. Eu tô com medo de dar uma mordida e acabar pegando aqui no rabo do meu irmão. Então, eu vou evitar isso. Olhe, ó. Aí, agora tá pra dar mordida e ele tá longe. Ih, rapaz, sumiu. Ah, ele saltou pra cima, provavelmente. Volta aqui, piteira. Voltou mesmo. Aí, toma. Já era. Ah, já era. Ah, já era. Tô entrando na água. Volta. Volta. Não vai entrar, não. Vem aqui, tá tentando morder a gente? Toma. Toma. Mordi. Aê. Consegui. Vou pegar na boca agora. Peguei? Acho que eu peguei. Vamos ver. Deve estar aqui dentro, né? Bem pequenininha. Aqui, ó. Ah, peguei, peguei. Beleza. Vou colocar no chão agora. Aí, ó. Botei. Dá pra comer? Não. Caraca, esse piteira não deu nada. É que ele é meio magro também, né? O piteira é meio magro. Maus aí, irmão. Essa foi porque tu comeu a minha. Capaz, eu nem comi nada. Nem deu pra comer. Ah, galera. Infelizmente, a gente tá com fome aqui. Vamos ter que devorar aqui o nosso irmão. Vamos lá. Capaz, tá zoando. Eita! Eita, amor de Deus. Tá ameaçando? Tem algo no céu? Não tô vendo nada. Ué? Ele tá olhando pra cima. Talvez eu esteja louco. Tem nada, velho. Ih, vai vir outro piteiro. Eu não acredito. Será? Ah, não. Ele deitou, ó. Que isso? Muito louco. Beleza. Vou deitar aqui também. Mas bom, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentários e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço aos vocês. Tudo de bom. Lembrando que a gente tá aqui no server do Vortex. Então, caso você quiser aí achar esses gigantescos monstros, é só você entrar. Beleza? Valeu a todos. Então, até mais e tchau. Fui. Vamos dar um grito. Yeah. Yeah!